E ae galera, beleza? Aqui que tá falando o Marcelo Reels Gamer de hoje galera, eu quero jogar com vocês o Crash Bandicoot 100, o primeiro aí dos jogos da Naughty Dog que eles fizeram, e cara, esse jogo é muito bom, é muito divertido, é um dos que eu mais gosto de jogar, tanto pela história, também pelos personagens, apesar de que a história é bem simples, né, o clássico que cheia de Don Zan, que a gente precisa salvar, tal, né, eu gosto por conta da, como é que é meu, por conta dos eventos que ocorrem antes do Quest 1, das histórias, né, como por exemplo, a criação dos vilões, tipo, a criação do Hiper Ru, a criação do Falacong, isso é que me faz gostar ainda mais do Quest 1, por conta das histórias que se passam, quer dizer, da história que é contada antes do Quest 1, e também a história do Cortex, porque pra quem não sabe, ele nasceu dentro de uma carroça, é, vocês pensavam que ele nasceu o que, em um hospital, não, foi dentro de uma carroça, e lá, os pais dele, depois de um tempo, quando ele já tava com mais ou menos uns 3 anos de idade, o obrigaram a fazer parte do Cico, já que os pais dele eram artistas de Cico, só que o Cortex, óbvio, não gostava dessa vida, ele prefira ficar mais, tudo bem, não vou pegar essas caixas mesmo, só que ele não gostava, aí os pais dele começaram a brigar, aí chegou num ponto dele ir pro palco, né, aí foi lá, as pessoas começaram a rir dele, e caçoar da cara dele, e teve uma hora que ele acabou tendo um N tatuado na cabeça, que ele ficava nerd, é, o Cortex não teve uma infância nada feliz, pra quem ficar assim com a sua infância, pra quem fiquei julgando, falando assim, ah, não gosta da minha vida, olha só a vida do Cortex, foi marcado apenas de tragédias na vida, é, uma coisa que eu achei muito interessante, que é dito que quando ele tava com quase 5 anos, ocorreu uma explosão, onde matou a família dele, só que não se sabe se foi ele mesmo, ou se foi, sei lá, uma coisa do destino mesmo, mas eu acredito que seja uma coisa do destino mesmo, mas se eu não mais tenha sido ele, vou fazer um vídeo de teoria, e peguei mais um bônus aqui da Tauna, se eu tiver falando coisa nada a ver, alguma hora, pessoal, algumas vezes, é porque eu tô muito animado pra jogar esse jogo, e como vocês sabem, eu tô com o bônus da Tauna, que é a namorada do Quest, e como vocês sabem também, galera, a Tauna, a original, ela é a personagem mais injustiçada, e por que eu falo isso injustiçada? Bom, ela foi removida depois do Quest 1, e depois disso, o Japão, pra tentar explicar a ausência dela, tentou dizer, ah, ela largou o Quest pra ficar com o pinstripe, só que eu não acredito nisso, eu acredito que a Tauna continua com o Quest, assim, que a história só fica apenas no Japão, tanto que isso foi provado no Quest Natural Field, que ela usa a máscara do Aku-Aku, então a minha Naughty Dog não confirmou essa história, vou fazer um vídeo sobre esse tema, o por que a Tauna é tão injustiçada, e que são o bônus dela, e tá aqui, ela, é, 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 porque ela tem o dobro do tamanho do Quest, e a gameplay vai acabar, pessoal, sim, o objetivo do vídeo é só ter uma gameplay, sabe de quanto, pessoal? só de duas fases mesmo, vou salvar aqui mesmo, então, vamos lá, então, vamos terminar aqui o vídeo, e, vamos aqui, então, se vocês tiverem gostado, se vocês tiverem gostado da gameplay e querem que eu traga mais, deixe aí a sua opinião no comentário, compartilhem o vídeo nas redes sociais pra me ajudar, pessoal, e se inscrevam no canal, que eu tô quase chegando aos 400 inscritos no canal, então, se inscrevam, então, falou!